e diretamente do enroladão da Rondônia estamos aqui boa noite aos senhores e senhoras que nos acompanha diretamente do enroladão da Rondônia boa noite gambasada o gambasada é o seguinte o machão esse é o diferencial relação vinte e quatro vinte e nove positivo porquim bloqueado pessoal bloqueado tá aqui o garfo bloqueio vai estar disponível a venda revisadinho pelo machão da Rondônia que tem que trocar nesse diferencial aí só isso você vai pôr novo vai pôr mesmo vai pôr beleza pessoal eu tô falando que é pra botar novo montar novo fechar lacrar passar um plástico mela de óleo e deixa aqui na oficina disponível a venda pra quem quiser trata com o machão da Rondônia positivo chama ele no Instagram aí ele passa o telefone vocês vê aí quem tiver interesse é o meu da Tereza né porém não deu certo na carcaça isso não deu certo a carcaça esse aqui naquela carcaça que dá certo lá nessa carcaça aqui ó nessa carcaça não dá isso ele não dá nessa carcaça aqui ó porco nojento não passa aqui ó aí ele não passa aí ele não passa aí eu abortei a missão nós colocou longo lá sem bloqueio ela ficou sem bloqueio e eu vou estar disponibilizando esse diferencial é a venda se alguém interessar entendeu chama o machão da Rondônia e aí negocia preço eu não sei nem quanto que custa isso aí quanto é que vai custar um porquinho desse aí vocês veem com o machão da Rondônia tá pra mim pessoal eu acho que não vai necessitar um diferencial com tanta força igual esse eu prefiro que ela fica um pouquinho mais longa para mim poder fazer minhas viagem na minha carretinha gradinha baixa ai gostoso ou a sabe para o pessoal pergunta se macarrão no limite é teu e tal esse aqui do pessoal não tem nada a ver tem mais caminhão desse aqui né é uma empresa né macarrão no limite é né tem mais caminhão né tem novo tem NH tem FH e tem uma 35 eu acho que ele tem também é eu já vi vários caminhão com esse macarrão no limite pessoal não tem nada a ver comigo não tá esse caminhão aqui é do amigo nosso do Anderson puxa com nós lá na mesma fazenda deu problema no câmbio você viu como a carro no limite andou é mesmo né verdade tava aqui nós fez uma troca aí então gambasada aí esse caminhão aqui né graças a nós aí também de tá aqui no machão da Rondônia o Anderson já virou cliente do machão da Rondônia também então assim a gente fala assim ah mas tá fazendo vídeo é divulgação e tal sim pessoal é esse é o nosso trabalho né o Anderson trabalha lá com nós ele não era daqui era do Goiás ou onde que tem um mecânico bom para mim mexer no câmbio olha nós mexe lá no machão da Rondônia veio foi o serviço e tá aí e essa louça a gente olha vem daqui do celular vem aqui atrás olha para lá e olha que coisa linda quem diria né que essa imagem tão bonita esconde um negócio tão feio gambasada ali embaixo ali é o ferrugem um dos piores presídios que tem no Brasil aí ó falada tal do ferrugem diz que a boca aí é torta fi é para lá mas também tem um balneário legal ali lá naquele mato lá tem um balneário legal também tomar banho lá e já tá tarde pessoal e é o seguinte a Terezona ficou pronta você andou nela é não correu não não tem sabedoria para cambiar é eu coloquei naquele vídeo que eu postei lá o cara falou é porque é ano 7 você não tá atualizado eu eu fiquei imaginando né agora vai dar 6 horas da tarde eu fui eu vou esperar dá 7 horas da tarde que aí o 7 horas da tarde 6 horas da tarde que o machão da Rondônia vai embora como amanhã é feriado dia dos trabalhador eu fui ele vai embora eu vou lá pega o caminhão e vaza embora eu vou viajar dia dos trabalhos trabalhador ele vai mandar mensagem para mim na quinta eu vou falar filho estão em São Paulo piques agora só na hora que eu voltar mas agora cheguei para pegar o caminhão aqui nem ligar não liga o que que você fez aquele dia que eu passei aparelho naquele vídeo que eu fiz lá eu bloqueei o módulo dele aí não dá partido mais vocês acreditam cara que mecânico vagabundo é esse cara olha só que que ele fez no módulo do meu caminhão já deixa no jeito já para ter perigo do cara levar embora né vocês acreditam que ele fez isso meu caminhão uai antigamente ela tinha um buraco aqui que pisava é mesmo o o defretor original tem um buraco aqui ó eu lembro que eu pisava aí para subir e aí fibão é mesmo cara esse não tem o original tem que eu lembro que eu pisava aqui para subir ai meu Deus eu não tô conseguindo trepar mais ai ui eu não sei para que que eu tô fazendo com essa lamparina aqui se eu fiz as da as adaptação porque que não tá ligando ah ah você desligou ah é pós-chave pós-chave é reseta o módulo e dá que eu fiz a pós-chave eita goto quase caiu a gabina ai também a e aí é guri olha a gambasada trocou o cano d'água do top-break do cano do top-break novinho e o cano Da galeria de água dos cabeçotes Novinho Coloquei aquela molinha lá Cara, não vem com isso não Porque senão vai dar problema E regulei ele, porque ele não tava indo até embaixo Agora tá? Então eu vou botar botando ela E você viu que aquela mangueira lá vai comer naquela fibra lá Eu fico só pensando Vai engolindo Aquela mangueira lá Ela vai comer naquele canto da fibra O original é uma mangueirinha de ferro É né Vai ter que fazer mais algumas adaptações Não, não É por isso que nada nele dá certo É porque o 35 Você bascula o capu, né Aí você tem acesso a ele Aí esse aqui não dá certo porque Ficou Ai meu Deus do céu Tem que abaixar o meio metro esse caminhão, gente Ficou muito alto Bom Agora falta pouco Agora falta terminar esse filtro de ar Nossa Essa porca Ô machão Aperta pra mim, cara Você tem chave? Não vou perder, ó Essa aqui, ó Você tem chave que pega aí? Tem Que chave que é isso aí? 30 e quê? 36, ó 36 Vê lá se você tem pra não apertar Olha lá o outro lá caindo também, ó Senão até lá ele vai perder Eu já conheço a Adelaide Enfim, eu tenho um conhecimento com essa Tereza Que você não tem noção Eu já sei as coisas que vai acontecer antecipadamente É... Aí gambasada O que que acontece? Nós vamos ver como é que ela ficou agora A direçãozinha dela Com certeza ela ficou longuinha Depois Eu vou fazer o negócio de engatar essas mangueiras Lá no barracão tem um negócio que eu ganhei do Adriano Da SX Do Scania Tirar esse daí e botar aquele, Bruno Vai ficar filé Essa quinta roda também, bicho Essa quinta roda é boa, cara Mas não acha mais reparo hoje Em dia Quinta roda igual essa aqui Não existe mais não, viu? Que não fabrica mais não Isso aqui, meu amigo Pra vocês terem ideia A regulagem dela Olha lá, ó Você tem que tirar o pino lá, ó Aquele buraco lá naquela porca Ergue o pino E roda ele Pra ir tirando a folga Mas isso era A verdadeira quinta roda Hoje não tem mais não Hoje essas quinta roda novas aí, meu amigo Não aguenta não Vamos ver agora Esse cubão tá Porquinho Montadinho Montadinho Pretinho Unitinho Vamos dar uma carreira com ela agora Cardão Vamos ver como é que vai ficar Beleza, gambasada? Vocês sabem o que eu tô planejando? Eu tô planejando é o seguinte A ação da banca Ah, aqui é pioneiro e é nova, ô idiota Olha aí, ó Duas pioneiro nova Não descarrega assim não É, vou falar pra vocês Onde que é a minha luz dela que eu não lembro mais? É aqui, né? É Aí, ó Sabe o que eu tô pensando, gambasada? Falar bem a verdade pra vocês Eu tô pensando mesmo É botar ela naquela pranchinha minha E fazer uma viagem Sabe qual é essa viagem? Levar a banguela engatada na carretinha Cabizinha Até o ganhadão Que eu não sei de onde vai ser Tomara que seja De sorriso E Santa Helena Não, Santa Helena não Que tem uns guarda pra passar Carme, Carme Santa Carme Cláudio Pois é Gente, mas sério mesmo Eu tô com essa vontade Sabe? A hora que nós lançar a banguelona Pô a banguelona em cima da prancha E levar ela Com ela Será que vai? Ah, o que vocês acham? Ó Aqui dentro eu já mandei ajeitar Já tá ajeitado O banco já tá lá no barracão Esse aqui tá solto ainda Né? Aí agora só os piados ali Fazer a tapeçaria pra mim Aí pá no Cuiabá Bota Os tanques Na bicha E tem ar ainda Pode dar, Lê? Olha como é que pega Dá gosto, né, cara? Por que é que não tá ligando o painel? Ou é que Não tá ligando o painel? Ah É que tava apagado, ó Ó O contagiro não tá subindo? Não sei porquê, não Regulando a lenta Olha aí Que daorinha Olha aí Que lentona Só pra quem gosta Olha esse cheiro, cara Que cheiro gostoso Ô, Vinícius Parece que ela ainda tá com uma batidinha de válvula Cê escutei hoje Cê escutou isso? Normalmente deve ser Tuxo agora Tuxo? É, né? Pois é, cara Eu notei isso aí, ó Ó Não sei Ó Apertou? Apertou as duas? Então tchau Até eu voltar Ledzinho Botar dois farolzinhos embaixo Viu só como que o farol ficou filé, ó E ele mexe ainda Alguma coisa já ajuda pra clarear, entendeu? De noite Até agora Tá parando na lenta Pode? Cadê a corda De marrar esse capu? Ele tinha a cordinha É Que agora ficou longa Vai ter que marrar a cordinha E eu Eu trouxe as trancas Do capu Do tatuzão Pra pôr nela Pera aí Vai Já mudou O barulhinho Vai caber um tancão Bem bonito aí, né? Eu queria saber O que que pegou aqui Que entortou, cara Olha pra vocês verem, ó Dizem que não tava assim Eu acho que foi naqueles dias Que o Bruno engatou a prancha E foi lá pegar caçamba E entortou isso aí Que não tava Boa Beleza, gambazada? Um abraço Pra vocês Fiquem com Deus E amanhã Nós vamos se largar E pro lado Do Santa Olocutorão Deus abençoe Tudo aí, mano Não vai sair da televisão agora, né? Vai fazer o quê? Clica em outro vídeo aí E bora pra mais um vídeo, gambazada E aí E aí E aí